Em volta das 15 horas, o curso de bombeiros também foi acionado para atender um acidente envolvendo uma carreta de milho que tombou na rodovia Patrocínio Sentido IBA próximo à Salifre. Na verdade, a vítima saiu sem ferimentos do veículo, sendo necessário apenas efetuar a limpeza de pista, retirando o risco de derrapamento naquele local, já é algo. Então, nós, com ferramentas próprias, retiramos o milho, auxiliamos o pessoal a desvirar, o pessoal do guincho, demos a segurança do pessoal a desvirar e fizemos a prevenção de algum tipo de acidente ou de incêndio até a retirada da carreta.